Seja bem-vindo ao canal, nesse vídeo vamos demonstrar como copiar uma planilha específica e colar em um novo arquivo, ou seja, pegar uma planilha específica de um projeto e criar um novo arquivo Excel e deixar somente com essa planilha, por exemplo, para nós poder utilizar ela para estar apresentando ou, quem sabe, até enviando por e-mail sem estar todo o nosso projeto VBA, já que não é o nosso objetivo enviar todo o nosso projeto, mas sim uma planilha específica que contém a dados. Ok, vamos ver como fazer isso então. Qual que é o desafio aqui? Gerar um novo arquivo Excel, abrir um novo arquivo Excel e copiar essa planilha que registro 2 para esse novo arquivo Excel, porque nós possamos utilizar somente essa planilha, sem considerar as demais planilhas que eu tenho aqui nesse exemplo. Então vamos lá. Visual Basic, vou ir aqui em inserir, inserir novo módulo, vou abrir a propriedade aqui do botão direito, propriedade, deixa eu ver propriedade, vou ter que abrir aqui, aqui janela e propriedade. Então aqui não está módulo 4, vocês vão colocar aqui novo arquivo. Ok, perceba que já está aqui escrito novo arquivo. Então vou pegar os códigos que eu tenho aqui de exemplo, e nós vamos escrever eles novamente aqui dentro dessa variável, desse módulo novo arquivo. Então aqui nós vamos fazer o que? Eu vou primeiro comentar esses códigos. terceiramente vamos reescrever todos novamente passo a passo. Então ok, vou fechar a propriedade daqui para vocês visualizar mais facilmente. Primeiro dá o nome ao procedimento, então sub, criar arquivo que é o nosso objetivo. Mas se entre lá não era para ter, agora sim. Vamos colocar o sistema de tratamento de erro, on error go to erro. Exit sub caso tudo correu bem, se não desvia para mensagem de erro do respond que vai exibir uma msgbox, abre aspas, erro ao criar arquivo. Então desclamação, vírgula, vírgula não, fecho aspas, duas vírgulas, bbcritical, vírgula, abre aspas, vamos botar arquivo aqui como título da mensagem, fecho aspas. E dentro desse sistema de tratamento de erro, vou começar a definir minhas variáveis. Primeiro, a variável referente ao workbook. Então vamos fazer aqui a pasta de trabalho. Então vamos lá, din, din, então aqui eu quero criar um arquivo, arquivo aqui é só o nome que eu estou colocando, para os demais código que fica em azul, tem que ser igual ali no arquivo, vocês podem mudar. Din, arquivo as workbook, e uma variável para pegar a planilha, então din plan as string, o nome da planilha vai ser do tipo texto, então string, e vou dizer aqui que plan vai ser igual, abre aspas, a planilha que eu quero copiar, o nome renomeado, então o nome renomeado dela aqui é registro 2. Então dêem uma olhada no projeto de vocês e qual que é a planilha que vocês desejam copiar, então registro 2. Vou colocar esse nome aqui, registro 2. Então aqui eu vou botar um comentário, então planilha, planilha, não panilha, planilha que se deseja copiar. Ok, depois de definir essa variável, vamos setar o que é o arquivo, então sete, arquivo vai ser igual a application.workbooks.add, então adiciona um novo arquivo Excel, abre uma nova planilha, abre um novo arquivo Excel, então vamos botar aqui, abre o Excel. Sou muito bom de digitação, não me acerto muito que eu tenho que dar, mas vamos lá. Ok, agora vai copiar, então a plan registro, para esse novo arquivo que foi aberto no Excel. Então vou botar aqui, diz, workbook.sheet, qual é a planilha que ele vai copiar, abre parênteses, a planilha que estiver lá na minha variável plan, fecha parênteses, ponto, copy, copia. before, before, dois pontos, igual, arquivo, e leva isso, então before, depois, copia, daí before quer dizer depois, leva para minha variável arquivo, sheet, em qual planilha eu vou copiar, na sheet 1. ou seja, estou dizendo para ele pegar a minha plan registro e copiar para a primeira planilha do novo arquivo. Então aqui eu vou botar um comentário, copia, planilha, para, para o novo arquivo. Ok, então o que essa linha de código faz para nós entendendo o procedimento, para vocês conseguirem adaptar aí no projeto de vocês, caso vocês tenham essa necessidade. agora vamos salvar o arquivo, então arquivo, lembrando que arquivo é o nome que nós colocamos no nosso novo projeto, aberto, nova pasta de Excel aberta. Então arquivo .save as, vai salvar em this, workbook.pet, o que quer dizer .pet? .pet, é ponto, não é vírgula, senão não dá certo. .pet quer dizer no local onde a pasta principal que nós estamos trabalhando está salvo. Se você não tiver o arquivo salvo já em uma determinada pasta dos documentos, em algum lugar do computador, vai dar erro nessa linha de código, então tem que ter a pasta principal do projeto salvo, porque ele vai salvar a nova cópia na mesma pasta que tiver salvo o arquivo principal de vocês. Então e-comercial, lembrando que o e-comercial está no número 7, junto com o número 7 do teclado, então segura a tecla shift pressionada no número 7 ali e o e-comercial. Abro aspas, barra, aqui eu estou colocando um nome no meu arquivo, só isso. Então eu peguei e coloquei barra, e-comercial, agora o nome que vem lá da minha variável plan, no meu caso é registro 2, para vocês não esquecerem. Então minha variável plan, e-comercial, lembrando que todo arquivo Excel termina em uma extensão xls, xlsm ou xls. E-comercial, abro aspas, ponto, xls, para identificar que é um arquivo Excel, e fecha o aspas. Ok, então essa linha de código, vamos colocar um comentário para facilitar o entendimento. Então aqui, salva o novo arquivo, na mesma pasta do arquivo principal. Ou seja, vai achar o mesmo endereço lá no computador e vai salvar esse novo arquivo. E essa próxima linha aqui, é se nós desejássemos fechar depois de salvar. Arquivo.close, que seria para fechar o novo arquivo. Então aqui eu vou botar aqui o comentário. Então fecha o arquivo criado. Eu vou deixar ela aqui, também comentário, esse código, porque não é o meu objetivo fechar agora, eu quero visualizar. E finalizando aqui, podemos colocar aqui, uma mensagem, MSG Box. Vamos botar aqui, abrir aspas. Arquivo criado com sucesso. Desculpação, fecha aspas, vírgula, isso vai ser dentro do vbInformation. Vírgula, de aspas, vou botar aqui em arquivo. Ok. Deixar esse código comentário, né? Vamos testar agora. Salvar. Vamos aqui, eu vou colocar aqui no Zerform3, vocês podem colocar em qualquer comando botão aí de vocês, para vocês testarem. Tem que ser um botão de comando. direto aqui no, se vocês apertarem F8, aqui vocês vão ver que não vai funcionar. Ou funciona, funciona, vamos ver. Aqui com F8 também funciona. Aqui está funcionando. Então eu vou testar, testar direto da, do vbInformation. E eu botei aqui um comando botão já, já peguei, era o comando botão ali, botei o nome de novo arquivo. Só para vocês aprenderem como chamar o procedimento. Então aqui eu simplesmente vou botar o nome, o nome que nós colocamos lá no nosso modo. Novo arquivo. Ponto, ele já vai me trazer o que o procedimento criar arquivo. E aqui, um load.mei, para fechar o Zerform3 e depois criar o arquivo. Ok, vamos testar e ver se vai dar certo, e se der erro nós já corajimos. Então eu vou clicar aqui e tem que ser copiado uma nova planilha. Deixa eu ver aqui não. Ah, aqui tinha copiado uma antes quando eu estava apertando F8. Deixa eu fechar ela aqui. Já tinha copiado, a gente tinha feito uma planilha cópia aqui. Apertamos no F8. Ainda não tinha salvado. Agora vamos lá no Zerform3. Agora tem que ser pelo Zerform3. Deixa eu botar ela aqui. Cliquei. O recurso a seguir não pode ser salvo em pasta de trabalho sem macro. Porque eu estou salvando uma planilha com macro. Então para salvar arquivo com esse recurso, clica em não e escolha um tipo habilitado para macro na lista. Tipo de arquivo. Para continuar salvando, sem macro, clique em sim. Então eu vou clicar em sim. Agora não interessa a macro, eu só quero gerar um arquivo para eu ter uma cópia dos dados. dessa planilha para me utilizar ou enviar para alguém, coisa e tal. E não quero enviar meu projeto todo. Então arquivo criado com sucesso. E foi Shouderform. E aqui vocês podem ver, ó, minha planilha registro 2. Foi criada então a planilha com o nome renomeado. Planilha registro 2. Com todos os dados que eu tenho aqui na planilha principal, salvar dados. E sem as demais planilhas. Aqui sem a registro, sem a conta, sem a planilha, assim por diante. Então ele só tem aquela planilha que eu desejei copiar. Aqui eu mandei lugar, não era para mudar. Então está ali. E vamos ver aqui agora no endereço. Que é onde eu tenho minha planilha salvar dados. Vamos ver onde está aqui. Até aqui está ela. Vamos achar agora onde está registro 2, ó. Na mesma pasta. Na mesma pasta minha aqui planilha vídeo. E salvou o meu novo arquivo registro 2. Com apenas um clique. Eu não preciso ir lá e copiar o arquivo. Mas se eu fechar, vai pedir para salvar. Salva a alteração normal. É uma pasta normal. Então está aí, pessoal. Como criar um novo arquivo. Em Excel. VBA, sem precisar ir lá e copiar a planilha. Com apenas um clique. Nós copiamos uma planilha específica. Por exemplo, para gerar uma planilha nova com apenas parte do nosso projeto. Não conseguir ainda, por exemplo, copiar duas planilhas ao mesmo tempo. Temos esse procedimento apenas como copiar uma planilha. Isso você pode unir mais para frente. Quem sabe para enviar por e-mail ou alguma coisa. Você consegue trabalhar com os códigos mais avançados. Mas o melhor é trabalhar em partes aqui para vocês entenderem aos poucos como utilizar esse tipo de código. Então, isso aí, pessoal. Se alguém desejar receber a planilha, se inscreve no canal. Deixe seu e-mail abaixo do vídeo nos comentários. Que assim que possível, nós enviamos a planilha para vocês estarem analisando. Lembrando que nós também recebemos dúvidas pelo grupo Excel Soluções de VBA. Abaixo do vídeo tem um link. Se você desejar se inscrever lá no nosso grupo. Tanto vocês podem nos ajudar a tirar as dúvidas. Como podem deixar as dúvidas de vocês lá. Caso nós consigamos resolver. Ou se alguém souber a resposta. Pode estar ajudando vocês a solucionar algum problema específico. Isso aí, galera. E nos aguardo na próxima videoaula do canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri